Esse é o picanço ou picanço cabeçudo, Lânius ludovicianus, conhecido como pássaro empalador. Eles se sentem em locais com a visão mais aberta possível e, quando avista sua presa, mergulha para poder capturar. Suas presas podem variar desde insetos até pequenos mamíferos, anfíbios e répteis. Mas o mais legal vem agora. Como ele não consegue engolir inteiro, ele vai lá e espeta as presas em espinhos ou cerca de arame farpado para poder ir comendo aos pouquinhos. Deixa ela secar e vai voltando para ir petiscando. E não é só isso. As presas espetadas servem de presentinhos para atrair fêmeas para o acasalamento. Inclusive, ele espeta as presas, mas ele decora com folhas e penas para o presente ficar mais atrativo ainda. Quanto melhor e mais bonita a presa, maior a chance de rolar o acasalamento. É bizarro, mas até que é romântico, né?